Rapaziadinha, vamos lá jogar de Amon, né? Tomou um bofizinho aí nesse último patch. Vamos ver se a gente consegue tá desempenhando legal com o Homem. Quem quiser ver os emblemas que eu tô utilizando é esse daqui. Vamos tacar, obviamente, tacando a armadura... Armadura não, esqueci o item lá que é perfurante, sei lá, celestial. Perfurador celestial. Vamos tacar nele aqui, de quarto item mais ou menos. E vamos ver se agora esse buchinho aqui tá mais usável, né? Então, bem-vindos ao Bingabonga Legendada. E bora lá fazer a nossa playzada nossa de cada dia, amigão. Então, vamos lá, deixa eu ver. Gold Lane tá no top. Cadê o Dra... Caraca, né? Então, vamos lá. Vou começar pegando o Red aqui. Vou tentar garantir a gotinha Blue e vou finalizar lá na... Lá no top. Fê em Deus. Pior que eu não lembro como que usa essa bucha de... De Amon, mano. Aqui é só ficar usando a habilidade. Fê em Deus, rapaziada. Com o máximo de faca no chão e luta. Algo assim. Pelo menos, realmente. A Mutum falou que mudou a velocidade dele de fazer a jungle. Tá farmando mais rapidinho, ó. Vou conseguir pegar a... Eita. Socorro, Cola. Consegui pegar o Red e o Urso. Uma boa. Peguei, peguei. Beleza. É, cara. Ele ajuda pra... Olha o meu Blue aí, Cola, por favor. Nada? Não tem ninguém, não. Tá, beleza. Então foi garantido aqui. Medine, seu danadinho. É da Cefala. Vamos lá. Já finalizei aqui o primeiro, rapaziada. Que foi o... Fotinha. Já vamos logo pra... Pro cajado, né? A foda que o Dig tá lá em cima, mano. Então... Vai acabar afastando aí, rapaz. Vai acabar afastando o amigão ali. É, não consegui estacar. Vou tentar estacar aqui no chão mesmo. Tá bom. O primeiro já foi de camiseta de saudade. E era o jungle dos caras. Deixa eu ver. Não tenho certeza. Era o jungle dos caras. Então dá pra nós fazer... Puxi. Puxi. Esse cara não tava preso, mano? Vamos pra tartaruga. Essa foda que o maluco vai encher o saco, né, cara? Cadê? O Dig tinha que ajudar, né, velho? O Digzinho tá meio que... Virou um pai ali, mano. E aí, Hello Kitty, beleza? Ah, o Tartar não tem ninguém. Uhum. Tá bom. Certo que essa moita aqui é perigosa. Realmente não deu tempo, cara. Tem super... É veramente complicado. Vou pegar aqui, ô, Marcio. Ganca aí, tá bom? Vou pegar aqui rapidão. Já pode subir no laco, ó. Caramba, odeio quando isso acontece. Ixi, beleza. É que eu precisava que abrisse a moita, velho. Bora, Dig. Bora querer, Dig. Que isso, garoto? Tá assim mesmo, cara. Ok, isso é finalizada. Banezinho aqui na maldade. Nossa, olha a vida do Bane, cara. Boa. Nossa, eu tô duas vezes, já? Tá bom. Vamos farmar aqui, então. Da torre. Bem que não vai dar muito não. Não vai dar muito não. Cuidado. Tá, comentei no meu pé daqui que eu tô muito miado, né? Quer ajudar o Ruby lá no bot. Aham. Vai nascer meu Blue, meu Red. Também tinha que pegar, né, velho? Isso aqui é foda. Cadê aí, cola? Modo Cows Down. Aham. Aqui que eu tô buildando aqui a Força Estelarion. Vai ser um bom item, né? Por causa do ataque básico dele. É, eu acho que logo logo a Mutum vai colocar já tempo de cooldown nesse Percurador Celestial, rapaziada. Só precisa de Dig e ficar de Gero, mano. Boa, Digzinho. Boa, Dig, Dig. Ai, caramba. É muita lentidão, velho. Que droga. Vamos levar seu midi logo, cola? Eu fico de graça. O que? O que? O que? Agora vamos levar o top. Ih, não passei, não. Pode avançar aí, Marci. É só give-o mesmo. Matei, já matei. É isso, nu? Reimonzinho Celestial. O midi, o midi. Vou trancar a rua aqui para ir para o top. Nossa, meu Deus. Ruby, sua caô. Ela errou, ela errou. Tá, bora lá. É, rapaziada. Eu vou fechar essa Força aqui e já vou meter o Percurador. Pegar meu Blue, vou passar a Tartaruga aí, cola. Será que alguém já meteu a Radiante lá? Hum, o que está acontecendo aí, minha tropa? Que susto. Os Paxleys são sempre fiéis à sua palavra. Supla eliminação inimiga. Agora! Que? Ah, cara, que isso, velho. Olha o dano que eu causei, mas não morreu. Bora, tropa, bora. O que está acontecendo nesse midi? É troco do que essa fight aí? Eu, então. Só para gastar skill? Eu sei fazer isso, hein? Maravilha. Falei o que eu sabia fazer? Boa, boa, boa. Tá bom, bora. Pegar meus Wolf aqui. E a nova atualização tá boa? Pô, tá interessante, né, cara? Muda o jogo completamente. Você tem que aprender com coisas novas, etc. E aí, homem, beleza? Interessante, cara. É legal. É legal a atualização. A gente tem que defender o bot, mano. Vamos aí. Toma aí, amigona. Tem que ser cirúrgico nessa 2. Tem que ser cirúrgico, rapaziada. Aqui é até Lorde. Fechei o perfurador. Oi? A Rubi lutando na parede. Inicia esse Lorde aí, cara? O quê? Inicia o Lorde. Tô indo aí, Marçal. Tô indo aí. Pode iniciar. Deixa eu ver se já tem Radiante lá. Já tem só a do Kufra, velho. Não sei se vale a pena fazer a Glyve ou o Cristal. Vou puxar o Cristalzão primeiro. Rapaziada, eu lembro uma vez que eu fiz o Bastão Dourado no Emo que eu consegui estacar 64 facas, mano. Virou até vídeo. Vocês lembram, mano? Dia foi lua, ok, mano? O Dourado aqui não tem inimigo pra ele estacar, né? Não, não, não. Mas por conta do Bastão, acabava perdendo um dano. Mesmo a família mais gloriosa pode ter um lado obscuro. Aliado, eliminado. Aliado, eliminado. Aliado, eliminado. Inimigo, eliminado. Não sabia nem de ter quem me dar, me fala, cara. Seu time destruiu uma torta. Só pra saber se, né? A tirania é em prol de um bem maior. Inocente? Ah... Bom, vamos lá. Pegar meus boas, puxar lane, etc. Tudo se repete. Se ele me ter bastando por outra clave, não quer não. Ah-ah. Aham. Ok, ok. Ah, vou morrer e não consegui ultar, velho. Caramba, que droga. É o cu pra ult. Olha a minha tropinha, ó. Tico vez que andar mais com vocês, velho. Tô bem solto pelo mapa atrás de aqui, ó. Vene, aparentemente, farmou legal, hein, mano? E aí, que tá sem ult. Uhum. Ah, aluno que usou o combo da ult e o... Que droga, velho. Cê é louco, vende? Rapaziada, o Lorde ficou pros caras. Não tem muito o que fazer, né? Vamos lá. Pegar meu bloco aqui rapidão. Venha, venha para o PAP. Ih, olha o bot. A BND tá puxando. Hard, hard, hard. Olha o top também. Dá pra ultar em Minion? Não, não dá pra ultar em Minion. É bom pra limpar, né? Já com o DAL da ult dele é alto. Não, é alto por 30 segundos. Cê é louco. Vai gastar 2? Boa. Mas ainda que voltou a peatua, ninguém foi defender, velho, né? Tem que ir nesse Lorde, deixa ele correr, não. Não, não, não. A Urbi só tá fazendo cagada, mano. Urbi, bora aquele aí, querido. Defende aí, Kola. Tá saindo. Cuidado aí. Eu e você, você e eu e Deus por nós, mano. O cara tem um diga, então eu e você, você e eu e Deus por nós. O teu cumpra aqui é pular. Liga o Red aqui. Esse cliente tá enferrujado. Tá enferrujado, Mars? Aí, habla, habla mesmo, vai. Continua, habla. Aquela musiquinha do Gojo. Quando eu ouviu era especial. É, daddy's home. Daddy's home. Exato, esse aqui é o... You are a special. Tá bom, pai, tá full build, fém deus. Passa alguém aqui na minha frente, só. O Benedito ali. Aqui, ó. Tá aqui na moitinha em cima do cliente, aqui, ó. Aham. Matei. Morreu. Ela deve dar um desespero nela, na hora que ela vê o rei chegando, velho. Nossa, eu sabia que ele estava pra essa moita. Ah, estão vindo de mim. Não. Ó, tá aqui nessa moita, velho. Pô, de que tu tá sozinho, mano? Aí é foda. Ah, que isso cara, que isso cara, que isso cara, que isso cara. Não vou perder essa paz de novo, pô. Marcel morreu de novo também. Nuh, velho. Rapaziada, eu acho que chegou a hora do game over, cara. Eu acho que... Não, bora, 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 bora. Eu vou fazer o que, cara? Tá montando o CDC aí, não volta. Eu tô com medo, cara. Tengo medo. Se você tem Jesus, você tem tudo, amigo. Pode crer, né? Falou tudo, velho. Até esmaiar aqui. Eu vou fazer o que, velho? Realmente não tinha o que fazer. Nossa senhora, essa urbe, cara. Essa urbe, esse diga, deixou muito a desejar, tá, rapaziada? Mas mesmo assim, eu vou postar isso por conta do Emon, cara. O herói em si tá bastante interessante, tá? Se tivesse uma fronte aqui melhor... Um XP LN melhor. Ah, não perdi estrela. Um XP LN melhor. Acredito que essa partida poderia ser muito nossa, mas... Vocês veem aí, né, cara? Infelizmente, Anne. Puta merda, hein? Jogou muito mal, bicho. Não cai na minha partida mais, não. A urbe é o top global do vídeo passado, cara. Jogou bem, mas essa aqui também jogou mal, então... Ah, muito nerfou, porque ele tava muito bufado. É, nerfou. Já nerfou, assim. É o herói de uma partida só, cara. Não tem jeito. Na partida anterior, ele tava acertando várias. Essa aqui, nerf...